Então, hoje nós temos bastante coisa, então eu poderia dizer assim que houve uma verdadeira explosão na possibilidade de acesso à informação sobre low carb, e uma outra coisa muito interessante é que a low carb saiu lá de 2011 de ser um interesse meio periférico na ciência, para hoje se tornar central dentro da ciência da nutrição, especialmente no que diz respeito ao manejo do diabetes, porque hoje a low carb já está colocada pela própria Associação Americana do Diabetes como uma das estratégias padrão do manejo do diabetes, e como aquela que entre as estratégias nutricionais dá o melhor resultado em termos de hemoglobina glicada, com a possibilidade de ao mesmo tempo tirar mais remédios. Se nós fôssemos dizer em 2011 que a Associação Americana do Diabetes estaria dizendo isso em diretriz, de dizer, nossa, isso é sonho. E aí Obrigado.